O final de semana foi marcado por acidentes graves também. Um jovem de 20 anos morreu num acidente no sábado à tarde. Ele conduzia esta motocicleta. Olha o estado que ficou a motocicleta depois de bater na lateral deste gol. Olha só o estado da motocicleta. Parte da frente da moto chegou a sair. A lateral do gol, porta do passageiro traseiro, lado direito, ficou destruída. E a colisão foi entre São Sebastião da Moreira e Sapopema. O lugarzinho para dar acidente lá na PR090, hein? Essa vítima, esse motociclista, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Três ocupantes do gol tiveram ferimentos leves e foram atendidos no pronto-socorro local lá. Ambos os veículos tinham placas de Santa Cecília do Pavão. Agora, olha essa outra história. No sábado à noite, outro acidente fatal. Desta vez, a vítima foi um bebê de apenas de dois para três meses, esse bebê aí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Monza trafegava na PR também 090, entre Sapopema e São Jerônimo da Serra, quando bateu de frente neste Chevrolet Onix, que vinha no sentido contrário. Os dois ocupantes do Onix nada, sofreram por sorte. Mas olha o estrago que ficou no carro. No Monza, quatro pessoas ficaram feridas. Dois adolescentes, 12 e 16 anos, ferimentos leves. Uma mulher de 35 anos, que era a condutora do carro, ferimentos graves. E o bebê de apenas dois, repito, de dois para três meses, chegou a ser socorrido. Chegou com vida no pronto-socorro, mas o pequenino não resistiu. Foi levado lá para Sapopema, atendido e etc. Mas não sei se o suporte ali técnico, suporte médico não foi suficiente. Infelizmente, mais uma tragédia das várias que a gente teve nas rodovias da nossa região. Gente, eu falei aqui no final de semana, quando nós lançamos, por assim dizer, a Operação Carnaval, da Polícia Rodoviária, eu disse, falei, olha, eu não quero voltar segunda-feira aqui e falar de tragédias que vão acontecer nas estradas. Vocês viram quantas? Aquela do caminhão, essa do menino de 20 anos, a da criança, do bebê. E teve tantas outras que a gente tem que resumir e pegar os casos mais contundentes. Se não, é o programa inteirinho falando de acidentes de trânsito. É impressionante. Gente, a gente não quer falar, a gente até orienta as pessoas na saída do feriado para que elas tomem cuidado, tomem o máximo de cuidado. Mas, infelizmente, o que a gente vê é imprudência, é irresponsabilidade ou imperícia. Gente que não tem a devida habilitação para dirigir e sai para as ruas, sai para as estradas. Sem dizer naqueles que, de forma irresponsável, bebem e não voltam para casa com Uber, com táxi ou transporte coletivo. Voltam para casa, querem voltar com o próprio carro e acabam se envolvendo em tragédias.